Vamos embora, capricha, olha a bola já, olha a bola já, tem que dar o pique senão não dá tempo de chegar Vamos ver, tocou, e aí vai, arruma, vamos ver, vai fazendo Bora, capricha, capricha, olha o passe, devolveu, um, dois, tocou e segue, triangulou o tempo todo, triangula E segue o baile, vamos ver, segue o baile Vamos ver, arruma, espera chegar, escapa da estaca, gira, passe cruzado, recebeu, devolveu nele, fez o passe, tocou mais na frente, ponto futuro Vamos ver, vamos embora, girou, fez o passe, um, dois, devolveu, tocou, carregou, isso, olha que simples, olha que simples Bora, ponto futuro, dá o piquezinho até aqui senão não dá tempo de chegar, hein Pode sair Vamos embora, vamos, recebe, gira, cruza, levanta o olho, vamos ver, vamos embora, vamos embora, capricha, olha o passe, devolveu nele, seguiu, passe ponto futuro E aí vai embora E aí segue Vamos ver, capricha no movimento, capricha no movimento, fez o passe, devolveu, devolveu nele, tocou, gira e carrega, carrega Mais rápido Vamos ver, vamos embora, vamos embora, capricha no movimento, bora, recebeu, cruzou, fez o passe, fez a parede Bora, devolveu rápido, já, rápido, gira, domina, vai embora Vamos ver, vai fazendo, vai fazendo Vamos embora, devolveu nele, fez o passe, girou, vai embora Capricha Certeza Certeza